Eu não sei, só fica aqui do lado, caramba E aí galera, quem fala? Eu sempre vou fazer mais um vídeo de hoje Eu estou junto com o Luca Oi Ele é um amigo meu que mora No mesmo condomínio que a minha avó Mora em cima do condomínio E vocês conhecem a minha Vózinha, né? Fica quietinho aí E hoje nós vamos falar de Provas Não Velho, eu já falei de provas escolares? Não Não, já falou E sim, eu estou comendo Batata Ruffles Ele não sabe o que ter vida, ele não quer Ó, delícia Como que você fez isso? O quê? Nem eu consigo fazer isso O quadro? O quê? Hum Galera Eu esqueci de mostrar o quadro O novo quadro do canal Eu que pintei Vamo com a minha avó Lembra do nosso antigo quadro, galera? E agora vem esse aqui O novo quadro do canal Ah, depois eu vou trocar a foto Pra aquele quadro ali, tá? Nossa, o antigo quadro era Eu, meu pai e meu cachorro Irmão Seus dois ou um? Um 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 Você já conhece um Todd também, né? Eu conheço Um 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 Você tem Um 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 Segundo Você tem sete? O quê? Um Uhum Como sua mãe tem tanto dinheiro assim? Uhum Minha mãe não Meu pai Tá gravando aí Eu sei que tá gravando Oi Ah 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 Tá bicho Pode acontecer tudo Ah 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 Oh 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 Oh, na moral, velho Ele tá me dando azar, velho É só quando ele chegar aqui Ele me dá azar, velho Vamos fazer algumas coisas? Coisas Vamos fazer besteirinhas Ô, Luca Grava aqui pra mim, Luca Segura o iPad mirando lá pra cima Vai na cama Vai na cama Sobe na cama Pode Pode subir E lá vai eu Fica me gravando Agora eu vou pegar uma coisa A gente se perde Não tem nada Lá vai uma Ah Tá vivo Tô Ah Oi Nada Ah, fidget spinner Eu esqueci De Dos meus Meu braço Tá cansado Depois a gente vai Peraí Pode colocar ele no travesseiro pra mim Peraí, peraí Ainda não, ainda não Faz aqui Certo É muito Red Spins Fidget Agora vamos fazer a batalha épica Eu vou Eu vou deixar você ficar com o mesmo Então eu vou ficar com esse e esse Cássia Esse aqui é só de páscoa, né? Toca a música, tá? Só pra você saber Pelo bluetooth do celular E é do meu irmão Então só ele tem bluetooth Ó, vai ter talentinho Ó, que bom Se ele souber que eu tô mexendo Fidget spinner dele Ele vai me matar, velho Quando ele chega da casa Vai, batalha épica Vamos fazer a batalha épica É Esse aqui é o meu Claro Ó, o meu tem que ser o meu Peraí Deixa eu apagar pra não gastar a bateria Meu Deus Ah não, isso é normal Acontece sempre Aqui Isso aqui acontece todo dia Todo dia que eu me esconde isso acontece Velho É sério Você não vai conseguir achar isso aqui tão fácil não Eu achei Na verdade eu encomendei isso Na verdade eu achei, velho Vai Vamos em cima da mesa Que aqui em cima da cama não dá Batalha épica de Fidget spinner Batalha épica de Fidget spinner Ah, aqui, brinde Agora vem Vem com a brinde fazer a batalha épica Vem com a brinde fazer a batalha épica de Fidget spinner Você pode ser até redondo Mas o meu é mais forte É mais pesado Vai Vem com a brinde fazer a batalha épica de Fidget spinner Vai Vai, agora é só esperar Eu sei o que é ver É o teu, mano Esse aqui Ele pode ser até menor, mano Mas esse aqui é mais forte, velho Esse aqui é muito pesado, mano Olha isso, velho Olha isso Empate Velho, esse aqui não perde Esse aqui não perde, velho Ai Esse dói Vai, um, dois, três e Vai, gira Caralho Esse aqui é muito Esse aqui é muito forte, velho Ele faleceu Os dois já faleceram Nenhum consegue vencer isso Nenhum Os dois já faleceram Galera, nenhum consegue É sério, mano Se você achar um desse aqui Compre esse aqui, galera Esse aqui é muito bom Primeiro que ele gira muito É Seis minutos Vamos fazer o teste Vamos ver quem gira mais agora Quem gira mais Peraí Na mão Não, na mão não Na mão não Vai, aqui na mesa Dois, três Peraí, peraí, né Um, dois, três e cai Um, dois, três e cai Pode ficar coisa pra rodar mais? Pode Pode ficar por qualquer um Até deixei um tempinho Não tem bolinho Perdeu, viu, ó Acabou Não tem bolinho Galera, esse aqui Se deixar vai rodar até amanhã Lalalalalalalalalalalalalalalala Lalalalalalalalalalalalalalala E quem é o vencedor O de sempre É o meu espirno Eu falei pra vocês comprarem Ele é muito bom Se vocês acharem Comprem, 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 comprem Esse Isso é pra fazer o que? O que? Que é colocar a bala primeiro, né? Cadê? É, nossas balas tudo sumir A gente não brinca mais, não Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui Se você gostou, clica no joinha Deixe seu foco like Se inscreve no canal Vamos Vamos na meta 20 inscritos Quero ver vocês baterem 20 inscritos Depois a gente vai pra 30, 40, 50 Até a gente conseguir 100 mil Depois a gente vai Prosseguir A gente vai crescendo E assim todo YouTube começa Então Falou e fui Uh!